Não escolha a porta errada dos animatronics no Minecraft, mano! E aí, galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Gassa e a gente vai fazer esse bagulho muito top aí pra vocês, né? Não, garça, fala aí pra mim, mano. Exatamente, Luiz. Cara, a gente já viu preparado, mano, você tá aqui, garça, nem adianta, cara, nem adianta. Mano, a gente só tem que fazer o seguinte, Gassa, apertar isso aqui, que aí vai ter lã aqui dentro. E com essa lã, galera, a gente vai ter que tirar a lã e ir pra porta da lã que a gente tirou. Então, Gassa, você quer começar, cara? São seis animatronics. Meu Deus, mano, eu vou começar então, Luizão. Eu vou ter vermelho. Vermelho é uma cor boa, tá bom? Vai lá, garça, vai lá, mano. Vamos ver se as cores vão te ajudar, cara. Eu quero ver. Como que vamos? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, mano, pegou a baby de começo, mano. A baby animatronic, mano. Então eu quero ver aí, Gassa, na moral. Começa aí. Nossa, velho, olha ela cantando e tudo. Vai, garça, você consegue, garça. Beleza, mano, eu tô vendo que eu vou ter que ajudar, mano. Você toma muito dano? É, ela tá com metade da minha vida com uns tapinhas. Meu Deus, mano, por isso que é bom, galera. A gente tá... Nossa, mano, o barulho é muito alto, galera. Depois que eu matar essa baby aqui... Nossa, boa, velho. Conseguimos, cara. Eu tô vendo, Luizão. Spawn, egg, item. Sério? Dropou isso aí, gente, velho? Será que eu vou spawnar a outra baby? Vou spawnar, hein? Talvez, hein, spawna aí. Ah, não acontece nada. Deixa eu ver. É tipo um fogão isso aí. Ah, não, isso aqui deve ter bugado, mano. É porque tinha os troféus, galera, na outra addon do Siren Head que eu usava. Deixa eu pegar a comida aqui, garça. Ó, vou pegar pão. Toma aqui pra você. Tem um pão, tem um pão, tem um pão. É o Ennard, mano. Até agora só de Sister Location, galera. Só de Five Nights at Freddy's Sister Location, mano. Lembrando que essa addon que eu tô usando, galera, são todas de FNAF, tá, mano? Addon de FNAF aí que, inclusive, eu já garei pro canal. Se vocês querem ver, passa lá, tá, mano? Então, tipo assim... Cara... É doideira essa addon. Vamos começar, mano. Vamos começar. E, mano, essa addon é bem realista, tá, galera? Condiz bastante. Olha o Ennard aí. E, cara, ele parece ser no mesmo nível, tá? Pode deixar que eu sozinho ganhe, garça. Pode deixar, então. Eu vou tentando e dar pancada nele. E, véi, eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer, mas eu consigo na próxima. Se tu der certo. Não morra, doisão. Não morra. Tô tentando, mano. Ele é muito rápido. Me matou, me abocanhou, garça. Deixa não, véi. Deixa não, véi. Ah, ele já foi pra cima de mim, véi. Ferrou. Ferrou demais, cara. Ferrou demais, mano. Uou! Luizão. Mano, Luizão é o cara, garça. Eu queria nem falar nada, não, mano. Ô, garça, inclusive, cara, eu tava jogando, véi, outro dia, mano, o FNAF 4, que eu parei. Eu joguei o FNAF 1, quando lançou mesmo. O FNAF 2, logo quando lançou, quase na demo. E joguei o FNAF 3, quando lançou mesmo, galera. Só esperei lançar e joguei, mano. O FNAF 4 eu também lancei quando começou o jogo. Só que, tipo assim, mano, eu não cheguei a jogar muito. Então, eu não conheço muito, apesar do... A partir do FNAF 3, 4, mano. Nem lembro do FNAF 3, mano. O que eu mais joguei foi o 2. Mas pode ir, garça, agora é a tua vez, mano. Meu Deus, eu tô indo. Mano, inclusive, comenta aí quais FNAFs vocês jogaram, galera. Se vocês gostam de FNAF, tá? E qual que foi, garça? Quero saber. Mano, olha aqui, meu irmão. Cara, esse aí é o... Fox. É a Fox, mano. A Fox é da hora, garça. Quero ver. Ela é feia, hein? Mano, vai, garça. Mano, vou ficar... Olha o do gritão, velho. Vou ficar só vendo o garça, mano. Olha o garça tomando pancada da Fox, mano, ó. Mano, é muito bem feita essa Adam. Cara, meu Deus, morreu, velho. Mano, eu vou deixar o garça me tira esses problemas aí, garça. Deixa o pai, deixa o pai, Luizão, que o pai já tá vindo louco pra cima dela. Vai lá, cara. Na moral, ó. Mano, olha o garça, mano. Olha o garça, galera. Olha o garça, velho. Boa, velho. Garça, mano. Pai tá on, né, garça? Fala aí, velho. Pai tá on, mano. Pai sempre tá on, Luizão. Mano, comenta aí o animatronic favorito de vocês, viu, galera? Quero saber o animatronic favorito de vocês, galera. E, tipo assim, falei muito galera, mas tanto faz. Deixa eu espalhar, tá ligado? Mano, o meu animatronic favorito, vou falar pra vocês. Eu tava vendo, galera. É... Mano, o que eu acho mais bonito visualmente é o Nightmare. Mas eu gosto muito... Deixa eu ver, cara. Mano, na verdade eu acho que é o Nightmare mesmo, galera. O meu favorito. Então quem sabe eu não tire ele aqui agora, tá? Comentem o de vocês, tá? Então, ó. Verdinho. Mano, acho que é, hein, velho. Será que é ele? Deixa eu ver. Nossa, cara. Meu Deus, que sorte, velho. É ele mesmo, velho. É o Nightmare, cara. Galera, agora eu tô com medo, mano. Porque parece que é um dos mais... É um dos mais cabulosos. Eu não sei muito bem sobre a história do Nightmare, mas... É... Porque eu parei de jogar justamente no 4. Mas eu acho ele bonito demais, mano. Ele todo preto, mano. Olha aí, ele é gigante, velho. Nossa, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, velho. Nossa, ele é muito forte, velho. Ele é mais forte que o normal? Não, ele é normal. Ele é normal. Ele dá dano normal, cara. Mas ele é muito grande, velho. Eu morri. Não tem o que fazer. Ele é gigante, rápido. Eu vou me esconder aqui atrás de uma... Meu Deus. Nossa, velho. Eu já começo tomando pancada dele, mano. Meu Deus. Meu Deus. Brinca com ele. Meu Deus. Brinca. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu morri já duas vezes, mano. Não é possível isso, cara. Cadê ele? Meu Deus. Ele vem pra cima de mim. Ele é muito rápido, velho. Cara, ele é muito rápido, mano. Eu tô de cara com isso e boa. Aí. Boa. Gassa, me dá um tapa com a espada. Só pra você ver o negócio. Ah, não. Quase que eu morro, mano. Eu tava com meio coração, galera. E eu recuperei vida na hora que o Gassa... Mano, o Gassa quer me matar mesmo. Agora eu tô com meio mesmo. Nossa. Ah, tu resolvi. Mano, sacanagem, mano. Então, Gassa, aqui, ó. Se eu não me engano, ó. Um, dois, três, quatro. Faltam dois animatronics agora. E, mano, como você começou das três vezes, das duas vezes... Pode ir. Vai de novo. E é isso, mano. Cara, faltam duas, velho. Laranjinha, laranjinha. Laranjinha, mano. Eu quero saber qual que é esse laranjinha, velho. Deixa eu ver. Qual que é? Meu Deus! Tu viu? Não vi, não vi, não vi. Deixa eu ver na tua mão. Cara... Freddy Fazvir, galera. O clássico Freddy, mano. Meu Deus. Gassa. Faça suas honras, cara. Pode ir, mano. Eu quero... Gente é parça, hein, Freddy. Gente é parça, hein, amiguel. Eu adoro essa cartola. Meu Deus. Meu Deus, velho. Puta aqui, cara. Eu elogio essa cartola, velho. Meu Deus, mano. Nossa! Ele tá indo pra cima de mim. Não, não, não. Vai pra cima do Gassa ali, mano. Não, não, não. Cuidado, Luzão. Cuidado, Luzão. Tá louco. Meu Deus. Ele tá maluco. Ele vai me matar, Gassa. Não deixa, não, velho. Boa, velho. Vai, vai. Vai pro Gassa, velho. Vai pro Gassa. Isso aí, Freddy. Isso aí, Freddy. Vai pro Gassa. Vai pro Gassa, mano. Isso aí, velho. Boa, Gassa. Meu Deus, velho. Acabando esse novo Freddy. Cara, Gassa foi bem, galera. Gassa foi muito bem. Tá. Agora, mano, literalmente, faltou a roxa, mano. Que é a última, cara. Eu não faço a mínima ideia do que que seja. Mas, enfim. Vamos lá. E? Spring Trap, Gassa. Ai, 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 ai. Pra quem não sabe, mano. Mano, tem umas teorias muito doidas. Inclusive, galera, no Five Nights at Freddy's 2 não tinha nenhuma teoria formada. Mas o Spring Trap parece que é o William Afton, mano. Mano, eu não sei, na verdade, quem que é o William Afton de verdade. Mas ele é o... Como é que ele fala, mano? Eu esqueci o nome do cara, velho. Acho que ele é o dono da indústria, né? É, o dono da indústria. Mas ele é o Purple Guy, mano. Que é um easter egg, mano. É um easter egg do... Como é que fala, cara? Do jogo Five Nights at Freddy's 2, mano. Até então, não sabia nada. Qual foi a última porta que você abriu? Foi a roxinha. Ah, então ele é da Purple Guy, né, mano? Nossa, é verdade, cara. Meu Deus, mano. Mano, eu vou ir, viu, gás? Você pode ir? Cuidado, calma, calma. Mano, já fui, mano. Mano, olha como é que ele é bonito, mano. Correndo atrás de mim, mas na moral, não acho que na verdade é bonito, não, mano. Mas é bem animado, velho. Tá. Olha, João, ele parece contigo, hein, velho. Cara, não parece nada, mano. Meu Deus, nada a ver, matei. Boa, Garça. Terminando, cara. Mas, mano, eu não morri nenhuma vez, mano. Tamo junto, galera. Passa lá no canal do Garça, que é muito importante vocês passarem lá. É nóis. Valeu, falou, fui. Tchau. 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 Obrigado.